Vim dançar o Tecnobrega com o DJ Ellison Pede de Belém Nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim E não, e não Nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim Chegou não, só tá começando Ellison Agora sou solteira Já me libertei Não me procure mais, me deixe em paz Eu fui burra Em acreditar Que você ia me amar, não ia me enganar Agora já perdeu, não valorizou Eu te avisei, o jogo acabou Não venha atrás, já me libertei Já me libertei Agora já vou sair, vou me divertir No super pop, no super pop No H de povo, pôde desde o ninho E dizer Ellison 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 Vai sacudindo Vai sacudindo A nossa live com carinho Bora detonando E a galera vem compartilhando Compartilha 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 com a gente Que o bagulho vai doidar Vai doidar Vai doidar Vai doidar Vai doidar Vai doidar Bagulho 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 Na curtição Estourei logo o chandon É de nem botar na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não resiste, eu tenho surto O que essa Lolo Brasil A live de prata Quero abraço No DJL Sou Heloisa Brasil O Kit Kavanha aqui Sobe na nave Com o corpinho bem suave Vem com nós curtir O baile e as balete E as meninas lindas Sou linda, menina Sou linda, menina Sou devolete no clima Linda, sensual do jeito Que os moleque piam Sou linda, menina Que chega roubando a cena É calcada, tá de olho E a balete não esquenta Sou linda, menina Sou devolete no clima Linda, sensual do jeito Que os moleque piam Sou linda Nossa amiga Day Tem uma galera curtindo Sabe onde? Sabe no bar Viver em batidão Pode, vamos ficar em casa Galera Luísa Belém Tudo bem que hoje é sexta-feira Posição Estourei logo o xandom É direito tá na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido puro Alô DJ Betinho Já beleza Aquele abraço pra você, mano Alain de Prada O som já vai ter tuba Se liga na estrutura Daniel é quem comanda o show Carolzinha Malé Aquele abraço do DJ Lison O baile e as balete Que comanda aqui Vem, vem E me quando não merecer Hoje sonhei Você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até me acordar Mas um dia se passou E a solidão Me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso Me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Meu parceiro Endrio Lá de Castanhão Toda a nossa galera Da Cidade Modelo Um grande abraço pra você Alô Hadley Malucão E ao Livre, aquele abraço pra você Adorei malucão O Pd Livre É, se eu não nega Pra nós dois de mim Tenta Me iludir e enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Belirava Percebi que eu nada Mas a melhor forma de curar É que será teu Se necessitar reggaeton Dare Sigue bailando Mami, não pare E o DJ Anny C'est genio Vamos pegarnos como animais Se necessitar reggaeton Dare Sigue bailando Mami, não pare Acerte-te a mim Pantalão Dare Vamos pegarnos como animais Mueve-te a mi ritmo Sinta el magnetismo Tu cadeira la mía Por hacer un sismo Aura da lo mismo Como el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene Con romanticismo Opa Si te dan ganas De bailar, pero dale En esta disco Todos son militares Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando Que paso, te traje Si te dan ganas De bailar, pero dale En esta disco Todos son militares Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando Que paso, te traje Si te dan ganas De bailar, pero dale Sigue bailando Mami, não pare Que paso, te traje Que paso, te traje Vamos pegarnos como animais Vem com a gente Se necesita reggaeton Sigue bailando Mami, não pare Olha o meu parceiro gringo Já tá ligado com a gente Quero abraço pra você, gringo Do DJ L Só lhe pediu Lhe pediu Lhe pediu Lhe pediu Compartilha pra gente Aí, maninho Vamos 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 Vai balandro E aí, safadinho E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí você é ela que vai enganar Você não vai mudar E aí, afinal Será que tem alguém fiel aqui na live? Isso não é um macho Será que tem? Eu não quero te provocar Descobri faz um ano pra te procurar O meu pra dizer Hoje é fácil, vai acabar Numa sua partida Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele me vai Hoje não, hoje fica comigo Você não está feliz e achando o que ganhou Não pede nada Fica aqui da tensa aqui, ó Muitas vezes ele vai trair nós com louca e tensão Sem raça e ruim você é a única opção E agora será que eu aguento a barra sozinha? Se sabia de tudo se vira, a culpa não é minha Eu sofrendo que não vale nada, estou te entrei E o nosso gordinho William França também Quem é que ele é? Eu quero ver você morar Motel, estou te esforçando do meu coração Assumo as consequências dessa nação E deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão No batidão, no batidão, no batidão Ei, oh, ei Vem com o Alisson Isso é Meu parceiro Claudinho da Tecfix Tem muita coisa boa pra acontecer Pegue a tua jela que a festa é porcum Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava ali mesmo Uma loucura na minha cabeça Mas quando vi sua voz Respira e aliviado Compartilha Tanto amor Compartilha que é a nossa sexta-feira Por tanto tempo Tem muita coisa boa pra acontecer, galera Daqui a pouquinho eu vou fazer uma sequência Só daquela da época do pop som Se liga aí Só dá pra saber se acontecer É o quê? As molecas já estão na vida As molecas já estão na vida É proibido ficar parado Porque o setor já está dominado Com o mega punk som Eu vou pra cima As molecas já estão na vida Renatinho dos humildes Só se for agora, maninho Que lembra a santa do G. Alisson Com o mega punk som As molecas já estão na vida As molecas já estão na vida DJ Fernando Gaiato, o espetacular Marcos e Elias botando pra quebrar No terraço rola a nossa barra Esse terraço se falasse em punk Então dá-lhe a pancada Dá-lhe a pancada Dá-lhe a pancada Dá-lhe a pancada Bota na pressão, meu punk Bota na pressão, meu punk Agora onde é Valdez Quest e Madeirica As molecas já estão na vida As molecas já estão na vida Onde? As molecas já estão na vida Bota a putaria que elas gostam Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca-bunda batendo no chão Desca-bunda batendo no chão Desca-bunda batendo no chão Rebola pra fora, pra fora, pra fora Rebola pra frente, rapaz Periqui do amor Periqui do amor Periqui do amor Porra, chuta rolar Periqui do amor Periqui do amor Periqui do amor Porra, chuta rolar DJ Paulinho da Adidas Produções Joga a mão Joga a mão Joga a mão Tá, tá Tá gostando, bebê? Tá gostando? Tá gostando? Então rebola Então rebola pro papai 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 Bota pra cima A latinha de cerveja Bota pra cima A latinha de cerveja Whisky Red Arreia Arreia Whisky Red Arreia Arreia Pega o balde Pega o gelo Red Bull e Black Label Pega o balde Pega o gelo Red Bull e Black Label É os canalhas O comércio Tá acabando de chegar no pé Aquele Nike Lou O cordão é 24k Na humildade Eles venceram Olha a pegada dos moleques Sente o cheiro exalando Ferrari Black Alô, Mel! Solta o som, bebê! Daniel Meira Aquele braço Meu parceiro Banana Bora pra cima BG, Elison! Um, dois, três, vai! Deixa na batida Deixa no batidão Deixa, deixa no batidão Deixa, 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 deixa Quem lembra? Tantos sorrisos por aí Você quer Só vale se você compartilhar Tantos olhares Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor Badeu na nossa porta Que sorte Que sorte a nossa Compartilha, vai! Essa vai pro meu parceiro Irmãozinho Marte da Banda Os Brothers Os Brothers, 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 Brothers DJ, Edson A gente que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tudinho Tô lendo surreca Léo Oliveira Minhas fotos que vou... Oi, o Ceará Onde que ele tá, meu irmão? E aí? O que é que a gente vai fazer essa noite? O que é que a gente vai fazer? Diz, bebê! Diz aí! Super top E você quer e eu também Tô querendo você E o teu sonho Super top Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Galera do Instagram Já tá falando no Instagram, né, meu irmão? Desculpa, demora Mas já estamos Firmeza aí pelo Instagram Também do DJ Alisson Tantos olhares me olhando Depois eu quero os abraços aqui no Instagram Por favor, viu? Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa 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 Segura ela Segura a nossa Que sorte a nossa DJ Elison Se o amor, se for você Não é de TV, não é nenhum sonho Aonde se escolhe, se for a tua procura Com o meu amor, com o meu amor Vamos fazer uma noite inesquecível Me diz por favor, se você for Do jeito que todo mundo curtia no pop Menino, vem me beijar Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Meu doce anjo Você é um sonho Nosso amor é tão lindo Vai além do infinito Meu doce anjo Você é um sonho Nosso amor é tão lindo Vai além do infinito Meu doce anjo Você é um sonho Nosso amor é tão lindo Vai além do infinito Meu doce anjo, você é um sonho, nosso amor é tão lindo Gente, vamos curtir, vamos compartilhar de alguma forma pra toda a galera que realmente já curtiu por algum motivo o nosso movimento de aparelhagem Eu diria que sim, um movimento que todo paraense, que é paraense de verdade, já curtiu de montão as nossas aparelhagens Então, você que tá um pouco longe, compartilha aí com teu amigo aí, compartilha aquele que é paraense, que tá lá bem longeão Compartilha aí, pra que ele possa ter um pouquinho de privilégio de curtir o nosso movimento DJ Alisson, na sua casa! Que momento ruim que a gente tá vivendo, né galera? Mas a gente realmente procura da melhor forma levar alegria pra vocês Fique comigo aqui ó Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua É uma colega, não é isso que eu sei Eu passei no Tiaguinho, me quero abraço com carinho Vamos conversar Aí vejo Eu quero esclarecer Minha ser a mais pura sensação Vamos reviver os bons momentos Agora, daqui a pouquinho, mais tarde, até o amanhecer Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu E o que? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não é Virou ilusão Mas se as lembranças trazem a você tanta dor Apague da memória E aí Natan, aquele abraço pra você Lu Costa Ainda ontem insisti em te ligar Não a chamar Dijan Resolvi não atender E quem? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão E a nossa família, Aloysa Tio João, aquele abraço com carinho pra vocês aí O meu coração é quem diz não é Virou ilusão Joga pra cima, Cássio Bora, 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 bora Faz a sanfoninha, faz Faz a sanfoninha assim, ó Faz, faz, faz DJ Alisson Quem lembra? Malo Branco É Tá na metralhada Darida Darida Pap, pap, pap Eu tô no pop Pap, pap, pap É super pop Pap, pap, pap Eu tô no pop Pap, pap, pap É super pop DJ Josimar Vai começar perdinho no pop, vai agitar Toca DJ, a safona do pop Bate palma e faz o S, vem, vem, vem Bate palma e faz o S, vem, vem, vem A família é pop, o Pará é pop, eu sou do pop também Super, super pop, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, DJ, Luz e Juninho Quem lembra dessa aqui? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Bora compartilhar, galera! Tá valendo pra todo mundo! Anda, a R2, a nova batida do Brasil Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Eu fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga, amor Meu parceiro, meu irmão, Guto Alô, Guto, pra Zepera, do Guamá Me ama se não quer Grande Guto! Eu fico como mulher Velhos carnavais, hein, mano? Aquele abraço pra você Eu tenho saudades por ti E o quê? Eu te amo, amor Conta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero uma Se joga aí, mãe! Eu quero ter você aqui E aí, doutor Igor! Eu quero que me diga Bora pra cima, hein, mano! Eu quero que me diga Se me ama ou me diga Eu me diga o meu favor Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Alisson E Juninho Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No ar, arrasca, povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Alisson E Juninho Pop Tô no águia Tô no águia Banda LD Banda LD DJs Léo e David Tô no pop Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Né? Olha quem tá com a gente também online Vanessa Virgulino Cadê o meio-dia, hein, Vanessa? Em qualquer lugar Esse menino sumiu, rapaz Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca E aí, Gláucia Quero abraçar o Alisson pra você Por você Deite aí, Alisson Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Opa! Essa a gente lembra da onde, hein? Deixa no comentário aí A gente lembra da onde? E aí, Vesco Bora acionar lá o Beltrão, rapaz Depósito do Beltrão Eu já pensei Me apaixonar Falou, Rodrigo Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo Lindão Eu me entreguei E o quê? Você é minha vida Foi feito pra mim A vida inteira Nossa galera de Lituia Galera de São Miguel do Guamá Que me lembra Essa galera de Castanhal Capanema Bragança Chega pra você Alô, boa galera de Lituia Que me lembra Os nossos amigos também lá de Paragominas Minha felicidade Estão com a gente na nossa live Compartilhando pra todo mundo Não vou te deixar jamais Obrigado meu irmãozão, amigão, particular Evaldo Cunha Ex-prefeito de Pichuna do Pará Olha as pessoas que levou o pop lá em Pichu Bora meu prefeito Evaldo Agora olha essa aqui que eu vou tocar Será que a galera nunca curtiu essa música aqui? Será? Será? Isso será? Eu sou Sou louca pelo pop DJ DJ Ellison DJ Ellison DJ Ellison DJ Ellison DJ Ellison DJ Ellison Sou a guerra de fogo Louca por você Me leva ao infinito E aí Bezerra Menas O Bezerra Boomer O novo Sena E a galera da TJ também Agora entender Oi Pou no céu Bezerra Saiu do grupo meu irmão Que isso né? Sei lá o seu amor Vou te conquistar sim Porque meu corpo necessita do seu calor DJ Ellison DJ Ellison Faz o povo estremecer Faz o S pra mim Com mais puro sentimento DJ Ellison Já me conquistou Arrepia E faz a festa ferver Quero ouvir você aqui Dentro do meu coração Toca pra mim E me faz mais E aí meu parceiro é tu? Sou louca pelo pop E louca 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 DJ DJ Elice e Juninho Louca 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 Sou louca pelo H Louca louca DJ Elice e Juninho Louca 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 E essa aqui é a Lissão DJ Rebelde lá do Príncipe Negro também Tá na nossa live, aquele abraço pra você DJ Rebelde dele DJ Ellison Tamo junto mano Desculpa nunca te cair Você não cuida ou vem de mim E aí Maurício, eternamente Eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer José Alda, banda MC Que pra você Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço se estou longe de ti Doe pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor Banda MC Obrigado meu parceiro Chororó Lá de Rituia também Que ele abraça com carinho pra você Meu irmão E olha que todas as manhãs Ele viaja escutando DJ Helles Tamo junto hein maninho Ele pode crer É o pop Desculpa Desculpa nunca te caí Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Eu vim... Tudo Demais! Eu largo tudo Eu sou qual é? Super pop Super pop Super pop Tudo estava normal E aí um dia você aparecer É o águia cada vez mais furioso O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer E aí já se guia Vai pra você também Mas... Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você É E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer É Mas você foi chegando na nossa live Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você eu largo tudo Só pra que é pra que é pra Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 E aí Paulinho Eu me amo Toda a equipe nós Direto Lá de Castanhal Com a gente O Superbop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com o águia E subiu E subiu Com o águia E aí Dez E aí Danuzia Essa dupla sempre com a gerente Dando aquele apoio A dupla DD E subiu Com o águia E aí E aí É o aga, o aga, o aga, o aga É o aga, o aga, o aga Superbop Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como Nosso Instagram tá aí, esforcando o Geraldo, em JL, isso vem Vem cá, não desfaz E a galera vai curtindo, vai dançando, vai Você é minha garota Minha garota E aí, Gabriel? Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra Sabe quem tá com a gente também na nossa live? Tio Pojo, direto de Santos, em São Paulo Foi culpa do amor Eu gostei de você O teu filho tem a ver com Deus Seus beijos me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Foi culpa do amor Filipinho da família Pá Como é que tá aí, maninho? Estou dividido Tá bacana o som Tá legal o microfone Então bora juntos Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Uma das duas é certo pra mim Difícil é decidir E olha aí meu parceiro Renato Reis Esse carinha arrebenta, tem que tirar o chapéu, meu irmão É o cara dos stories E aí, Renato? Ele sim Você tá com seu pai hoje, tomando aquela geladinha Curtindo em casa E a sua mãe também, né, mano? Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Agora, DG Galice, vamos dar um passeio Ali pelo África Ambar Quem curtiu nessa época vai lembrar Se liga, viaja, vive! Ela veio assim Como foi? Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar Isso não é E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz O que o amor encontrei Ai, DJ Edson! Vão te falar Você não vai esquecer Vem me amar O tempo que eu tenho que ser O amor Eu não posso negar Eu vou estar com você Eu chego ao primeiro mar Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Eu quero te amar Sabe aquele amor Que se foi E agora você relembrou Bateu aquela saudade mesmo Pura, verdadeira Pense nela Abrace ela, senhor Me abraça e for Não diga que é o fim De chileiros peço, filho Tento parar o tempo Para te encontrar Fecha os olhos Vejo você Super forte Quantas vezes Me entreguei A outros braços Para não pensar em ti E o nosso face Galera compartilhando A cada beijo que tento E o vejo sobre Ele doido pra tomar uma Libera uma pro cara E Jefferson Pop Onde o coração Hoje ele não pode Uh, uh, uh Insecado De joelho de peço Chamo por teu nome Não vai, não vai Jamais se levar Ouvi sua voz No telefone É bom, suave, gostou Ou eu quase perdi o ar Não imaginei você tão lindo assim Não é sonho É real Quero ficar contigo Pra valer Te levar pra dançar Ao som do super pop Que comanda Vixe os olhos Juninho A nossa Canção Me deixa na boca E me faz viajar Vai perder Quero perder Eu vou ficar assim Você vai perder O medo Se entregar A uma paixão Onde é? Se entregar O meu desejo Vem sem medo Vem amar Já foi meu Em muitos sonhos E agora eu quero Pra valer Vem comigo E o ar É de fogo Papai, eu vou te contar Uma coisa Já botindo Explosão Ele tá no Instagram E no Face Direto, papai Assim tu vai te eleger Fácil, hein Eu vou ficar assim Quero perder Meu amigo Spike Da internet Quero abraço Pra você A gente tava batendo um papo Semana passada Ele disse Alice, tô com muita vontade De curtir um pop, meu irmão Um segredo Depois eu vou te contar Quando é que a gente vai voltar, meu irmão Luta fácil Viaja assim Eu falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi, sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também De sofro e não faz bem Tô ligada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei Amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais Volte amor, que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também De sofro e não faz bem DJ Lúcio Quero abraço pra você com carinho Do DJ Alisson E aí Alexandre Bora meu gordinho Vai DJ Alisson Ah desgraçado É assim que eu gosto, bebê Dá-lhe Dá-lhe DJ Alisson O showman DJ Alisson DJ Alisson Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor Desse jeitinho De ouvir a tua voz Oi De ficar contigo a sós Nos trancar Quem é que vai dar conta Até altas horas com a gente Ao vivo Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Que música hein Quem lembra? Quem lembra? E aí Day Aquele abraço também O DJ Quem sabe um dia Eu faço uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Que traz você pra Como em sonhos Que eu tenho com você E você Luana Cadê o Neto hein A nota não sei dizer Ele te deixou Curtir a festa hoje Sozinho Foi? Ah Daná Meu anjo do amor Meu super herói Quem nunca viveu O amor de você Viajando Se você achar essa Canção Que me leve a você Te peço Te peço Cuide bem De mim E não deixe Eu fugir Bruno Estreiro E aí Zazinho Aquele abraço pra você Meu primo Tamo junto hein Garoto O cocó Reinaldo Gaia Que galera é essa Meu brother Quem sabe um dia Eu faço uma canção Andressa Ribeira Que me leve a você Que me leve a você Minha amiga Eduarda Bonanza Salve Eduarda Tamo junto com você Também Viu meu amor Você é o Mirizinho Como em sonhos Que eu tenho com você Dona é o me Toda a galera de Sori Salva a terra Também Um beijo Com muito carinho Muita saudade De vocês também Viu Meu anjo do amor Vamos no Gemac Lá da Heineken Tá faltando a nossa cerveja Aqui Viu meu irmão É verdade Se joga Se joga Se você achar É só Cláudia E também meu parceiro Beto Da nega bandida Alô Betinho Se eu tiver Se eu tiver Eu sabia que ele ia parecer Alô cara de balsa Fios Onde você vai esperar Quando eu voltar É na sua casa Né meu irmão Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Aí Ranzinho perdido Cléber Muga também Tá com a gente ligadinho Não importa o tempo que passa Alô Johnny Pio Alô Jessica Brito Eu sei que fui você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Manda MC Uma pancada de sucesso E haja coração E haja coração E haja coração É muita emoção Se é uma questão de amor Fingir que acabou Quem nunca gostou essa no pop, né? Aprender a mentir No coração Abre a tua gelada, bebê Esconder essa paixão Quando me para Olhando em ti Encontrou um outro alguém Me protejo Então limito Que também já tem outra pessoa O que vai acontecer Vai me perder E se Então meu amor É guerra de amor Eu me rendo Guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo Se é guerra de amor Sai ferido Hoje sou eu Se é guerra de amor Se é guerra de amor Se é me venceu Red do bombom Já tá com a gente Curtindo como numa boa Sexta-feira, hein, Red? Red do bombom Já tá com a gente Sai ferido Hoje sou eu É live